Música Bem vindo ao Aprendiz de Sommelier Fase 2 Terroir Nesta série você vai ter uma coleção de terroirs, de regiões, de países explicados na sua tipicidade, no seu estilo e no que eles oferecem Qual é a expectativa que alguém que pede aquele vinho deve ter Daquele vinho, daquele lugar, daquele terroir, daquelas características E quem vai falar isso para você não sou eu, são expertos no assunto Tem enólogos, tem produtores, tem importadores, tem professores, tem sommeliers Você deve assistir essa série toda e repassar e rever E depois você deve também degustar um daqueles vinhos dessas regiões E analisar isso para você ir montando a sua memória olfativa E ganhando confiança naquilo que você aprendeu Estude, eu tenho certeza que você pode ser ainda melhor do que você é Vamos lá? Vamos ver qual é o terroir de hoje Você que está começando a descobrir mais os bons vinhos e aprender sobre vinho Deve achar que é um pouquinho complicado a França Por quê? Porque a França tem muitos vinhos famosos Mas na verdade não é tão complicado assim Você tem alguns vinhos que são, estilos que são bastante marcantes E se você aprender a diferenciar esses estilos Você sabe boa parte do que precisa aprender sobre o vinho francês É óbvio que é um país muito tradicional E tem muitas nuances e muitos produtos diferentes E vinhos diferentes, estilos diferentes Mas de forma prática, se você souber três ou quatro estilos básicos Você consegue ter uma visão geral do vinho francês Os dois, as duas regiões mais importantes Isso eu ia falar dos dois vinhos mais importantes Mas na França é muito importante a questão da região e do terroir Lá eles não falam que esse vinho, por exemplo, é um Pinot Noir Eles falam que é um Borgonha Por quê? Porque a região lá na França e em muitos países do velho mundo É mais importante do que a uva Por quê? A tradição é gigante Então eles tomavam o vinho daquela região Que era feito com uma uva e tinha aquele estilo Então é muito mais fácil a pessoa saber Ah, o vinho da Borgonha era desse jeito Do que o Pinot Noir era desse jeito A Borgonha, que é uma região que a uva tinta que predomina é a Pinot Noir É talvez entre as duas regiões mais importantes e famosas da França É uma região muito particular Por quê? A Borgonha é uma região que em cada pequeno pedaço de terra Você pode ter um vinho que é um pouquinho diferente do vizinho E isso determina uma denominação diferente e um vinho diferente Mas, obviamente, você não precisa saber o nome de todas as denominações da Borgonha Para entender o que é o vinho da Borgonha Ele é feito com a uva Pinot Noir É um vinho mais leve Então não é aquele vinho que você olha através do copo e não consegue ver A grande graça de um bom Borgonha é o bouquet Ou seja, são os aromas complexos que vão evoluindo na taça E uma boa acidez e frescor Entre eles, você tem vários níveis de qualidade Que vão desde o Bourgogne Rouge, que é o Borgonha, que é o mais simples Até os Grand Cru E como os vinhos estão dispostos? É uma forma de pirâmide Então tem poucos Grand Cru E vários vinhos que podem ser considerados os Bourgognhas Sabendo isso e esse estilo, você já pode começar a explorar os vinhos da Bourgogne Eles são vinhos, como são vinhos mais delicados do que os outros de Bourgogne, por exemplo Eles pedem uma comida um pouquinho menos forte Como pato, podorna ou uma carne mais magra Ou seja, se você colocar uma comida muito forte Ela vai passar na frente do vinho Por quê? Porque são vinhos um pouquinho mais delicados Mas uma coisa que é bom saber É que os bons vinhos da Bourgogne, mesmo os delicados Eles duram muitos anos Então tem vinhos que você consegue beber depois de 50 anos E eles, mesmo quando eles nasceram, eles eram vinhos claros e delicados A outra região mais importante é a de Bourgogne É aqui que são feitos aqueles grandes chateaux de Bourgogne Que são Chateau Lafitte, Rothschild, Chateau Mouton Rothschild, Aubriand, Chateau Latour Que são aqueles vinhos mais famosos Que toda pessoa que começa a tomar vinho Quer beber e quer descobrir Porque são vinhos caros e muito famosos Só que a região de Bordeaux É uma região que tem milhares de produtores E a maioria deles não são esses chateaux mais famosos São o que a gente chama de Petit Chateau Que é um pequeno castelinho Muitas vezes nem tem um castelo Mas é um vinho de produção um pouco menor E de um preço muito menor É nessa faixa dos Petit Chateaux Que a gente acha as melhores compras de Bourgogne Por quê? Porque não são vinhos tão caros Eles não são vinhos tão encortados e tão potentes Muitos nem passam por barrica Mas são altamente gastronômicos Então é um erro você achar que só deve procurar os grandes chateaux de Bordeaux Os pequenos são grandes exemplos E muitas pessoas, elas esquecem deles Quando pensam num vinho de boa relação qualidade e preço Por quê? Porque eles pensam nos grandes chateaux que são caríssimos E querem ir para um outro país Quando procuram um vinho feito com Berlô, Cabernet Sauvignon Essas uvas de Bordeaux De preço mais baixo Tente achar bons vinhos da região de Bordeaux Esses Petit Chateaux que você vai se surpreender São vinhos deliciosos São comparados ao da Bourgogne Eles têm mais corpo São mais redondos Vinhos têm um pouquinho menos de acidez E um pouquinho menos aromáticos Mas são vinhos que vão muito bem com comida E são boas descobertas A terceira região mais famosa da França É o Rône Aqui também tem verdadeiros achados Esse aqui é um chateau de Pappes Que é uma das denominações mais famosas e prestigiadas Que geralmente são vinhos mais caros Mas a região, a denominação que mais tem vinho Que chama Codihon Que é a costa do Rône Que é uma região mais ampla Que pega do norte até o sul Ela faz vinhos de preço muito bom E são vinhos muito saborosos também E que combinam muito bem com comida Eles usam o que você precisa saber No Rône, no norte, que é onde tem o Hermitage e o Cotihoti Eles usam a uva Sirrat No sul, que tem o vinho mais emblemático É o Chateauneuf de Pappes Eles podem usar várias uvas diferentes Você pode fazer, por essa denominação Usando 13 uvas diferentes Mas alguns são feitos com uma uva só Como esse, por exemplo O Labernardine do Chapoutier É feito quase só com Grenache São vinhos deliciosos Cheios de fruta Saborosos Fáceis de gostar E que também tem um toque gastronômico Que vão muito, muito bem com comida Envelhecem bem também Saindo dessas três regiões principais Que são as mais emblemáticas Óbvio que a gente tem várias outras famosas na França Como o Champagne Que tem os melhores espumantes do mundo Tem o Alsace Que faz vinhos delicados e finos e super minerais Algumas outras denominações Que não são essas tão clássicas Estão fazendo até mais sucesso hoje em dia Aqui no Brasil Por quê? Porque, por não serem tão famosas Elas conseguem fazer vinhos de boa qualidade E de preço bem mais baixo Um dos grandes exemplos é o Sul da França Aqui a gente tem um vinho do Vigorru Que é um produtor da região de Caos Que fica abaixo de Bordeaux Mas ele faz numa região mais ampla Não é um vinho de Caos Então ele consegue ter um preço até melhor Do que os vinhos de Caos Como é uma região que tem uma Que é mais quente Com uma grande influência do Mediterrâneo Ela dá vinhos justamente cheios de fruta Redondos, macios e fáceis de gostar Quem está começando a tomar vinho Com certeza vai achar esses vinhos saborosos E não vai ter dificuldade nenhuma em prová-los E melhor ainda Eles têm uns preços muito, muito bons Esse último vinho que a gente tem aqui É um dos vinhos que está mais na moda Não só no Brasil, como no mundo todo Os rosados voltaram a fazer sucesso Depois de um bom tempo E felizmente, porque vinhos perfeitos Para o calor e para o frio Por quê? Porque no calor você substitui um tinto E no frio você pode substituir um branco Porque ele é um vinho muito versátil Esse aqui é um rosé da Provence Que tem esse estilo um pouquinho mais Com a cor um pouquinho mais leve E não tem aquele aroma de fruta vermelha Tão carregado O rosado pode ser desde bem escuro Quase como um tinto Se fosse na França Seria o caso de um tavel, por exemplo, do Rony Ou o exemplo mais clássico dos rosados mais leves São os vinhos da Provence E eles têm feito um enorme sucesso Porque são vinhos frescos Que combinam uma boa fruta e uma boa acidez Então são verdadeiros coringas para combinar Você pode beber e carra na piscina Ou até combinar com diversas comidas diferentes Qual que é, o que vocês podem aprender do vinho francês? Primeiro, que é um vinho que qualquer pessoa pode gostar e tomar E deve tomar Não necessariamente são vinhos caros E principalmente, não são vinhos complicados Você tem vários estilos diferentes Mas dentro de cada região e estilo Normalmente você consegue achar um vinho que não seja tão caro Não seja tão complicado de achar E que vai te dar um grande prazer ao ser bebido Música A CIDADE NO BRASIL